Aqui, o carro ficou aqui, ó, cheio de cerca de arame em todo canto, ó, aqui tem uma cerca de arame, a gente vai descer agora pro rio, olha, a casa de volta ali, ó, e nada não, isso é besteira, vamos, minha arranha é aqui, mas isso é besteira, ela me porta com arranhão, vamos embora, ó, eu tô descendo pro rio, tô descendo pro rio, tá tudo fechado, olha como tá bonito aqui, vim matar a saudade do rio, mas, infelizmente, não vou poder tomar banho no rio, Marte me deu a má notícia, Olha, diz aqui dentro do rio, o rio tá costurado com cerca de arame, tá todo costurado com cerca de arame, não dá pra tomar banho no rio, eu vim pensando que ia tomar banho no rio o dia todinho, mas, pelo menos, eu vou olhar ele. É todo cheio de cerca de arame aqui, as terras, depois que venderam tudo, ficou só pedacinho de maque, aí agora é tudo costurado de cerca de arame.